Eu, o William Sacco Mascarelli, o William Sacco, comandante do Exército Constitucionalista, declaro aberto o desfile de 9 de junho de 2013. Para que possamos dar início ao desfile com segurança, solicitamos aos senhores repórteres, jornalistas, que se coloquem às margens da zona de desfile para se registrarem com segurança mais este evento desfile significativo para o Estado de São Paulo. A revolução foi do povo paulista. Brasileiros, paulistas e democratas de nascimento ou de adoção, em unanimidade regional e social, impressionante até aqueles dias, erguem-se na mais dramática das decisões, lutar de armas na mão por uma Constituição. E com quase nada de recursos materiais, porém munidos de disposição espiritual, improvisaram-se em força cívica e enfrentaram o poderio imensamente superior, bélico, econômico e político do governo ditatorial. A quase totalidade dos jovens que lutaram por São Paulo, muitos dos quais desfilarão dentro de poucos instantes diante desta tribuna, seguiam uma bandeira. Foi por esse ideal que tantos deixaram seus lares, suas famílias e nada a empurrá-los, senão seus ideais. Partiram para a batalha que sabiam ser desigual. 32 representou e representa milhões de pessoas de diversas origens, regiões, raças, credos e convicções, unidas por uma única vontade, a legalidade com o solo e por um ideal, o Brasil. Com o mesmo sentimento daquele 9 de julho de 1932, o contingente de veteranos, homens e mulheres com o mesmo espírito jovem, volta neste momento a desfilar. Nesta data, que a Constituição do Estado de São Paulo exalta como uma das mais importantes do calendário paulista. Foi transformada em feriado estadual pela Lei 9.497, de 5 de março de 1997, cujo projeto de número 710, de 95, foi apresentado à Assembleia Legislativa pelo deputado Guilherme Gianetti e sancionado pelo governador Mário Covas. E para dar início, portanto, a mais este desfile de 9 de julho, estamos recebendo, nas horas de desfile, o grupamento de veteranos que desfilarão embarcados no veículo do Jipe Clube Brasil e a COFAM, Comissão dos Familiares dos Heróis de 1932. Estes são familiares dos nossos heróis combatentes, prestigiando a história de São Paulo, homenageando seus heróis particular. Bandeiras Nacional Autorista, domínios de bandolinas históricas, e nos Estados, reunião entre os discoteiros do Brasil. O Jipe Clube do Brasil foi fundado há 27 anos no primeiro salão do automóvel, antigo na cidade de São Paulo, pelas mãos do jornalista, não se controlou em garfimbo. O objetivo era preservar o nariz, de um veículo íntimo íntimo, um jipe, uma máquina nascida para o campo de batalha, que fascinou, e ainda fascina, a fãs que me conhecem. Um veículo que esforça a liberdade de se transitar ao país com atelistas concretais e de natureza privilegiada, com os seus estados, um elo de ligação, um elo entre pessoas com espírito de aventura, simplicidade, e o companheirismo. Como entidade social, o Jipe Clube do Brasil é um grande centralizador de grandes opiniões. Foi o primeiro filho visitado pelo estatuto do CGC. E tem orgulho de afirmar que a maioria dos admiradores e praticamente das admiradas o companheirismo do Brasil já pertenceu aos seus quadros de associados. E aí 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 Vem aqui em uma história do São Paulo, como é naziano seus heróis particulares. A associação brasileira das forças internacionais do Brasil a ONU. Música e, ao longo do dia a noite, é um momento que se mantém preservar a memória das suas fontes e projetar seus valores para o futuro asлу었as são as leis organizadas e que se transformar até o outro lado que estávendo em uma hora como está assistindo o que mais mudou a morrer que se culpado vai ter todos os valores de a minha carreira que se encontrar no nosso grupo educativo que se endureceria a luz Abre a lenda do meu patrullinho Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL